Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns perfuminhos que eu tenho aqui, tá? Que é uma pequena coleção de perfumes. Vamos começar? Primeiro esse por Blanca, é do Avon, super gostoso, ele é suave, dá pra usar no inverno ou no verão, no verão dá pra usar, eu usei bastante, né? Super gostoso, gosto muito desse perfume. Tem esse outro que também eu utilizei muito, o cheiro dele é mais forte, mais intenso, então esse aqui é mais pro inverno, né? Pra quem gosta de, pra noite, é muito bom também. Tenho esse outro também, que é do Avon, Sweet Forever. Utilizei muito. E ele é mais suave, bem suave pro verão, ele é super bom. Tenho esse, da Barbie, comprei mais pra minha filha, né? Ela utilizou bastante. É um Body Splash. Pro dia a dia eu tá utilizando, ele é suave, não é intenso. Tenho esse outro também, que eu comprei do Avon, que ela pediu. Ele tem glitter, né? Eu utilizo um pouquinho. O cheiro é gostosinho. Candy. Sugar fan, 150 ml. É um desodorante colando em spray. Tenho também este, que é da Victoria's Secrets. cheirinho de frutas, né? Frutas. Ele é muito gostosinho. Assim, né? Depois do banho, refrescante, é algo super gostoso de estar utilizando depois do banho. E tem também este, que eu utilizei quase todo. É o Fashion Model, também do Avon. Delicioso. Adoro, adoro perfumes. Os perfumes do Avon são bem gostosinhos. Tenho esse aqui também, que é do Avon, né? Que é da Katy Perry. Olha este frasquinho, gente. Ele é muito gostoso, muito, muito, muito. E a embalagem dele é fantástica, né? Um diamante. Adorei. Esse aqui também é do Avon. Minha filha tá utilizando muito. Ele é super gostosinho também. Tem notas amadeiradas, né? Se ele fixa, por mais tempo. Eu tenho esse aqui. Inspiração da Colônia. Esse aqui é bem marcante, né? Bem forte. Pro inverno, ele é melhor. Tem esse aqui, que é de blastiquinho mesmo. Baby smell. Esse aqui é bem, né? Assim, se tá num banho, durante o dia, passa ele ou antes de dormir, fica gostosinho. Tem um cheirinho de talquinho. Tem um esse aqui que eu comprei pra minha filha, do Frozen. Ela quis. Suave, gostosinho. Muito gostoso. A Colônia. Tem esse aqui também, que é um sapatinho de cristal. Hum, cheirozinho. Gente, uma delícia esse perfume. Uma delícia. E é super bonitinho, né? Opa, coloquei errado. É assim, né? Um sapatinho de cristal. Tenho esse aqui, que é da Giovanna Baby. Comprei esse. Encontra nos supermercados, né? Ah, cheirinho de bebê. Super levinho. Super gostosinho de usar no dia a dia. Essa aqui é com a tampa rosinha. Tenho esse aqui também. Esse é muito gostoso. É mais intenso, mas dá pra usar no verão também. Pra quem gosta de perfume mais forte, dá pra utilizar em qualquer época, né? Tenho esse aqui, da Victoria's Secrets. Victoria's Secrets, que é o Sacred Charm. Não é muito forte, né? Não é florãozinho gostoso. Eu tenho esse aqui. E aí, eu tenho esse aqui. Esse aqui é mais intenso também. Utilizei bastante. Às vezes a gente vai utilizando, né? Conforme vai acabando, a gente vai guardando no fundo. Esse aqui também é da Disney, que é da minha filha. Esse da Disney, né? Assim, tem um cheirinho bem... Bem... Bem levezinho, né? Que é pra criança. Mas, por que não utilizar, né? Tenho esse aqui, que a tampinha foi embora. Que é da... Do Jequiti. O Bela. Bela da Jequiti. Ele também é levinho, não é... Não é forte, né? É uma coisa bem suavezinha. Eu tenho esse aqui, que também é do Avon. Gosto muito. Ele tem um cheirinho gostoso. Não é muito forte. Eu gosto de perfumes mais... Eu tenho esse aqui, que eu ganhei da minha irmã. Esse é um mais forte, né? Gostei os sucos. Melhorita a embalagem, né? Diferente. Cheiro bem intenso, bem gostoso. Esse aqui também ganhei dela. Melhorita a embalagem. O perfume é bem fortinho, bem gostoso. Venho aí dela também. Vamos ver aqui, que são empotadinhos. Esse é da Cristian Dior. Doce Vita. Esse é maravilhoso. Maravilhoso. Muito gostoso o cheiro. Tanto é que tem pouquinho. Eu não estou utilizando, para não acabar. Esse aqui também ela me deu. O 212. Também é super gostosinho. Utilizo bem pouquinho, para não acabar. A maioria desses importantinhos ela que me deu. Tenho esse aqui bem pequenininho, que ela me deu também. Não sei se dá para ver o nome. Gostoso. Gostoso. Aí tem... Esse aqui eu comprei na Imaginário. É bem... Bem... Bem levezinho, né? Eu achei bonitinho, no formato de cupcake. Tem esse moranguinho, é mais decorativo. Aí tem... Esse aqui tem há muito tempo. Mas ele é super intenso. Por inverno, ele é muito bom. Como eu utilizei bastante, eu fui deixando para depois. Tem esse aqui, que tá... Bem me quer, com fantasia. Eu sozinho, tá... Quase do finalzinho. Tem o esses, que são da... Né? A linha Petit. Tem a tampinha... Verde. Uma delícia. Gostando que pedi dois desse aqui, porque esse aqui já tava quase no final e pedi o outro. Aí esse aqui também Petit, né? Com a tampinha. Gente, essa linha é super, super, super gostosinha. E tem o da tampinha azul. Esse aqui eu sempre peço, né? É gostosinho. E já mudou de novo a embalagem. A tampinha tá diferente. E comprei esse aqui, ó. Também é do Albon. Um... Que é um trio. E esse, esse... E esse outro. Esse aqui com a... Esse é Citrus. Né? Que é o verdinho, é o Citrus. Esse aqui é Bouquet, Romantic Bouquet. Esse que eu gosto mais. Por isso que tá mais utilizado. E esse aqui é o Vibrante Fruit. Esse é o Vibrante Fruit. Muito gostoso. Então, esses são os... Esses Sparkly Citrus. Sparkly Citrus. Então, eram os perfumes, né? Que eles tinham lançado agora... Então, essa é uma coleção que eu já tenho há mais tempo, né? De... Já utilizados. E depois eu vou tá mostrando outro vídeo de uns... Que eu não tirei da embalagem ainda. Como eu tenho esses, né? Porque se não se abre... Aí... Sei lá, esses são mais antiguinhos. Então, pra não... Pra não ficar. Né? E se tira da embalagem, dizem que fica... Pede, né? Toda a essência. Esses aqui ficam no... Na parte ali do armário, que não bate luz, né? Mas, mesmo assim, alguns acho que... Sei lá... Mudaram um pouco, ó... Não sei se muda a propriedade dele ou não. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!